Olá, sejam todos bem-vindos à 19ª aula do curso Violão Espírita do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje vamos aprender a música Bom Dia do Grupo Oficina de Arte. Vamos ensinar a música Bom Dia no tom de Sol e terá os acordes de Sol maior, Dó maior, Ré com sétima ou Ré maior, os dois acordes vão funcionar bem na música, o acorde de Mi menor e Lá menor. Acorde Sol maior, cifra G, dedo 1 na 5ª corda, 2ª casa, dedo 2 na 6ª corda, na 3ª casa e o dedo 3 na 1ª corda, também na 3ª casa, o polegado da 6ª corda para baixo. Acorde Dó maior, cifra C, dedo 1, 2ª corda, 1ª casa, dedo 2 na 4ª corda, 2ª casa e o dedo 3 na 5ª corda, 3ª casa, o polegado da 5ª para baixo. Acorde Ré com sétima, o dedo 1, 2ª corda, 1ª casa, o dedo 2 na 3ª corda, na 2ª casa e o dedo 3 na 1ª corda, também na 2ª casa, o polegado vai pegar da 4ª para baixo. Acorde Mi menor, cifra E, M, dedo 2 na 5ª corda, na 2ª casa, o polegado da 6ª para baixo. Acorde Am, cifra Am, dedo 1 na 2ª corda, 1ª casa, o dedo 3 na 4ª corda, na 2ª casa e o dedo 3 na 3ª corda, também na 2ª casa e o polegado da 5ª corda para baixo. A música foi gravada originalmente no ritmo de balada, mas vamos estudar a música no ritmo de valsa, que também é um ritmo ternário. Ritmo valsa, variação 1, com acorde de Sol maior. Esse ritmo, ele irá tocar as 3 cordas ao mesmo tempo, o indicador na 3ª, o I, que é o I, o M na 2ª, que é o médio, e o A na Lá, que é o A na 1ª corda. Os 3 dedos irão tocar ao mesmo tempo, como se fosse um som apenas. Então vai ficar o Sol, P e as 3 cordas ao mesmo tempo duas vezes. Então esse ritmo é ternário, ele tem 3 tempos. 1, 2, 3. Lembrando que o ritmo de valsa, variação 2, ele é batido. E daí a gente vai fazer P em todas as cordas, como eu estou no acorde de Sol maior, e a mão nas 3 de baixo. Então vai ficar 1, 2, 3. 1, 2, 3. A música pode ser tocada nas duas variações de ritmo. Hoje vamos tocar com a variação 1. O Grupo Oficina de Arte gravou a canção no tom de Dó maior. Mas esse tom tem uma pestana, que é um conteúdo que nós vamos estudar apenas no módulo 2. Por esse motivo, vamos estudar a música no tom de Sol maior. Pois nesse tom não terá pestanas, então vai ficar um tom mais fácil para tocar. Só que na minha voz, que é uma voz masculina, esse tom não vai ser adequado. Então vamos convidar a professora Yara para cantar essa música conosco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bom dia 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 Onde quem ama é sempre dia, o sol que irradia a alegria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, no coração de quem ama, é sempre dia. O sol que irradia a alegria. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O Grupo Oficina de Arte é um grupo aqui do Grupo Espírita Sereiros do Bem. É um grupo que já tem cinco CDs gravados e todos os CDs estão disponíveis lá no acervo espírita. Então entrem lá no acervo espírita e conheçam um pouco do trabalho do Grupo Oficina de Arte. Nós, aqui do Grupo Espírita Sereiros do Bem, agradecemos todos vocês que estão acompanhando o curso, aprendendo o violão e levando a música para a casa espírita de vocês. Sabemos que o processo de aprendizagem de um instrumento musical é um processo lento e que cada pessoa vai no seu ritmo de aprendizagem. Então, não desanime, está com dificuldade, retorne à aula anterior, estude os acordos com calma e só passe para a próxima aula quando você se sentir seguro. A nossa orientação é que você sempre estude com calma e no seu tempo cada aula do curso. E só passe para a aula seguinte quando você se sentir seguro de todo o conteúdo que você estudou na aula anterior. Dessa forma, você vai estar andando e aprendendo dentro das suas possibilidades. Nunca desanime, o processo é lento, gradual, mas é muito gratificante tocar um instrumento musical. Se quiser tirar alguma dúvida mais específica, faça parte do nosso grupo do WhatsApp do curso Violão Espírita. E, assim, vamos mantendo um contato e compartilhando conhecimento em grupo. Uma ótima semana a todos, bons estudos e até a próxima aula!